O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês este bolo de fubá com cobertura de goiabada E para a receita de hoje nós vamos precisar de uma xícara de 300 ml de leite frio Duas colheres de sopa bem cheia de margarina Três ovos Duas xícaras de chá de açúcar Uma xícara e meia de chá de milharina Eu não uso fubá, eu uso essa milharina aqui, até separei para mostrar para vocês Flocos de milho Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo Uma colher de fermento em pó Um tablete de 300 gramas de goiabada Meia xícara de chá de água E uma forma untada com margarina e farinha de trigo Vamos ao preparo? No liquidificador então nós vamos colocar o leite Os ovos Margarina O açúcar Tudo junto A milharina E a farinha de trigo Tampe e bata por três minutos Três minutos depois já está bem batido Nós vamos acrescentar o fermento em pó e bater por mais 20 segundos Já está bem batido Está todo misturado o fermento na massa Nós vamos colocar na forma Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido numa temperatura de 180 graus por 35 minutos Agora vamos a nossa cobertura de goiabada Para cobertura nós vamos pegar meia xícara de água fria Despejar sobre a goiabada que já está cortada E vamos levar ao micro-ondas por dois minutos Vamos levar por um minuto Mexer Depois mais um minuto Se você não tiver micro-ondas Você pode colocar essa mistura na panela Em fogo baixo E ir mexendo que vai dar certo também 35 minutos depois está prontinho o nosso bolo de fubá E agora nós vamos desenformar para fazer a cobertura de goiabada A goiabada como vocês podem ver já está derretida Eu levei ao micro-ondas por um minuto Aí mexi mais um minuto Mexi Vai mexendo de minuto em minuto Até que fique no ponto Se você não tiver micro-ondas Ou preferir também fazer na panela Fica do mesmo jeito Aí vocês colocam na panela Em fogo baixo E vai mexendo até dar esse ponto aqui Vai ficar uma geleia Agora nós vamos desenformar o bolo Para fazer a cobertura Meu bolo ainda está um pouquinho quente Então vocês podem esperar esfriar um pouquinho de vocês Para não se queimar Eu vou voltar ele Para o outro lado Agora eu vou desvirar o bolo Para ficar mais bonito Só passar a geleia de goiaba Que você mesmo preparou aí na sua casa A quantidade que você vai colocar em cima do seu bolo É a gosto Se você gosta muito Põe bastante Se gosta menos Coloca menos Está prontinho Está prontinho o nosso bolo de fubá Com cobertura de goiabada Uma receita muito rápida de fazer Uma ótima sugestão para o inverno Espero que vocês tenham gostado Nós vamos cortar o bolo Para vocês verem como ficou macio Pega com o bolo de fubá Pega com o bolo de fubá Vamos experimentar Vamos experimentar Eu sugiro que vocês façam Para o cafezinho da tarde Para o chazinho da tarde Uma ótima opção para esse inverno E a pitadinha do evangelho de hoje Diz assim Dêem graças ao Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre Salmo 118.1 Beijos e até o próximo Beijos e até o próximo